Salve, salve, estúdio 7 e 8, provador Music Session, rimando inglês, sem saber inglês. Nós vamos ficarados juntos, vamos ficarados no Centro Arcturizado! Esse Up observed chinês e baixezam! O que é isso? 7 e 8, hein? 7 e 8 Provador de Milk Sérgio Loteria Sky 7 e 8, hein?